Música Música little boy little boy little boy O que você quer dizer? Cozinha! Vou te chamar de Odi! Não, não vou deixar de me arruar. Não vou deixar de me arruar! Não vou deixar de me ir morrer! Vou te chamar de Odi! Eu estou com a Odi! Agora eu te chamo de Odi! Vá aqui! Vá lá, Vá! O que é isso? 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 O que é isso?